E ele é diretor de vendas da Visom Digital e ele está aqui comigo, o nome dele é Paulo Campos, ele está prestigiando o aniversário, está sempre aqui no Yacht Club, é um frequentador acido, dos melhores ambientes da cidade e a Visom é maravilhosa, ela até é o estúdio. E eu vou entregar, vou falar uma bobagem, quem recebe, quando a Disney vem gravar no Brasil, aonde ela vai? Quem ela procura? Aqui na região era a Visom Digital. Então, nós somos o estúdio, nós somos também produtores de audiovisual, nós fomos primeiros a filmar 4K no Brasil, que foi o Conselho Tutelar, nós fornecemos tecnologia para as emissoras de televisão, nós representamos várias empresas de áudio e vídeo, atualmente eu estou com vendas da tecnologia de áudio MPH, que é para áudio imersivo, então a gente tem muita coisa de tecnologia e de serviços também, né, Visom Digital, além dos estúdios de gravação de discos com piano de cauda inteira, escolhido pelo Pat Lenner, que é o produtor do Madonna, né, o Yamaha CF inteiro, né, de cauda. Nós temos vários microfones super importantes, a cópia do RCA que o dono, o S-Dule, pegou até a marca da RCA, né, que chama AEA hoje em dia, então tem muita coisa. Nossa, a Visom, então, está comandando todo o mercado digital em vídeo, som, tudo isso aí. Audiovisual totalmente dominante, não é isso? E como é que a gente vai fazer para fazer uma entrevista lá dentro? Você convida a gente para a gente conhecer os estúdios e tudo isso aí? A hora que vocês quiserem, você é bem-vinda, né, sua equipe também. Eu tenho muito apreço pela qualidade das reportagens que você faz e da maneira que você prestigia todo mundo aí, que é sempre belíssima. Obrigada, querido. A gente vai fazer uma visitinha para vocês lá e vai ter muita novidade para a gente contar, que ele já contou muita coisa legal, coisas que até eu nem entendo, né, mas muita gente aí vai entender e está curioso sobre essas coisas porque vocês são muito futurísticos, né, e tanto a Disney está vindo para o Brasil gravar com vocês, significa que vocês têm um suporte, assim, perfeito, porque qualidade para eles é imprescindível, não é isso? Para nós também, exatamente. Nosso estúdio, ele é certificado Dolby, né, para fazer gravação de cinema, né, para fazer a mixagem de cinema e várias salas para dublagem que nós temos lá também. Além dos serviços, né, gravação em 4K de vídeo e tecnologia toda está na mão da gente, porque a gente fornece isso para as emissoras, fornece para os outros clientes também. Bacana, a gente vai botar aqui o detalhe para vocês entrarem em contato, procurarem saber mais e a gente vai contar mais, porque a gente vai nesse estúdio, tá, é um compromisso, a gente vai a convite do Paulo Campos, diretor de vendas da Visom, a gente vai lá conhecer isso tudo para vocês e mostrar esse espaço maravilhoso que eles têm e também todos os recursos para qualquer tipo de gravação, né. Qual o cliente da Visom? O cliente da Visom são músicos, né, também filmes, né, música, filme, basicamente isso. Quem quiser fazer um videoclipe, além do videoclipe, um longa-metragem, tudo vocês estão capacitados e prontos. O clipe nós fazemos que é um trabalho simples, né, para nós, né, a gente faz mais longa-metragens, fazemos os clipes de cantores famosos, a gente faz, nós fizemos do hit, né, nós fizemos dentro do estúdio, né, tem bastante experiência pelo som livre, nós temos também, tudo. Então, bom, estão... Bacana, gente, eu estou super curiosa e creio que você também, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso lá para vocês. Obrigada, Paulo, e conta com a nossa visita.